Foi um sábado de sol e de muita gente irradiando alegria na edição de número 85 do Balanço Geral nos bairros. Para comemorar os 96 anos de Aparecida, teve a entrega de um presente especial para os moradores da região do Parque das Nações. A Alameda da cidade tem academias ao ar livre, playground, espaço de convivência, praça, ciclovia e uma pista de caminhada com mais de 2 quilômetros. Um parque linear, quase 2 quilômetros com pista de caminhada, playground, academia aberta, aliás, mais de uma academia aberta, são duas academias abertas, dois playgrounds, pra justamente as pessoas dessa região pudessem ter qualidade de vida. São 9 setores que estão aqui envolvidos, que pegam essa obra e claro, a partir de agora vão utilizar aqui com as suas crianças, os papais, as famílias da Aparecidência. A Prefeitura também aproveitou a estrutura montada para o Balanço Geral nos bairros, pra levar oftalmologista, dentista, vacinação, recriação pras crianças, passaporte do idoso e passe livre, emissão do cartão de estacionamento pro idoso. Já no projeto Pai Presente do Tribunal de Justiça, foi possível fazer vários exames de DNA de graça. Se você não teve a oportunidade de participar do Balanço Geral no último sábado, você pode procurar o programa Pai Presente no Tribunal de Justiça, no setor oeste. Muita gente também fez identidade de graça no Instituto de Identificação da Polícia Civil. O Estado fez um acordo com o Balanço Geral, que entrega rápido essas carteiras, faz tudo, e uma carteira que não vai precisar de foto, nada, e a pessoa não vai gastar, e aqui vem aqui direto, já faz e aproveita do programa. Aqueles que precisam de ajuda pra deixar o vício das drogas, receberam orientação no projeto A Última Pedra. É um acompanhamento, porque quando se trata de uma pessoa viciada, até a família, muitas das vezes, por desespero, abandona. E não é a alternativa certa. Nós mostramos pra essas pessoas que ela pode vencer o vício. E muita gente saiu bonita, viu? Depois dos cuidados de beleza, com a equipe das faculdades Fã Padrão. E finalmente, a hora mais esperada chegou, a hora dos sorteios dos prêmios. Dessa vez, foram cinco. A primeira sorteada que ganhou uma bolsa de estudos para qualquer curso das faculdades Fã Padrão foi a Aurelina. Eu dou aula do ensino médio terceiro ano, e como eu prismo pela ética e pela transparência, eu vou sortear os três melhores alunos que eu tenho do ensino médio, pra não dizer que eu dei pra alguém, e aí aquele que sair vai ganhar a bolsa. A educação transforma, e o prêmio de hoje foi para uma professora. E ela tem a sala de aula, os alunos dela, como os filhos dela. E aí nós cedemos pra ela poder doar, sortear algum aluno que ela tenha, lá pra poder ter esse benefício da bolsa integral das faculdades Fã Padrão. Agora, olha que sorte teve a Simone. Levou um caminhão cheinho de móveis e eletrodomésticos, oferecido pela Barão Alimentos. Só Deus, porque ele sabia que eu tava precisando, então, ele que decidiu. Essa é a hora mais gostosa pra Barão Alimentos, é quando a gente pode ver que a gente consegue mudar a vida de alguém, e ainda permanecer dentro da casa dessa pessoa. Pra ela continuar lembrando da gente, a gente trabalha não só com alimento em grãos, mas com esse alimento no coração também, de poder estar perto das famílias. E por último, teve o sorteio de três prêmios numa tacada só. Casa reformada, mobiliada e com dispensa cheia. Marconi, bispo dos Santos Cosme. Pela primeira vez, eu falei, eu vou tentar a sorte, pela primeira vez eu ganhei. Muito feliz. A alegria de quem vai proporcionar a mudança de vida do Marconi, também é grande, né? Não divino, da Irmão Soares. Pode ir lá, escolher, e nós vamos entregar na casa a pessoa que já ganhou, né? Esperamos lá o ganhador. O João Tiago lembra que a casa terá muito mais conforto com o caminhão de móveis e eletrodomésticos da Novo Mundo. A gente tá muito feliz de ter entregue mais esse presente, que essa pessoa possa fazer bom uso desses prêmios, de tudo isso que ela vai receber. E claro que o Tático finaliza com uma fartura de compras de graça por um ano. Sempre é uma satisfação, né? Poder contribuir com pessoas assim que você sabe que participa, que é nosso cliente e que compra da gente, né? Então, nada melhor do que dar um super prêmio desse. E aí, foi só curtir a festa com muita música. Mário e Tizil. Me trago uma doce daquela mais forte que eu possa tomar. MC Chocolate. Mexe, 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 mexe. Lucas e Bianchi. Dona Maria, deixa o namorado sua filha. Diego e Murilo. Que falo, que bruto não corre atrás. Genayene Almeida. Tu és a própria vida, a força que há em mim. E Matheus Bastos. Enquanto cê não volta, eu tô largada atrás. Maldito sentimento que nunca se acaba. Maldito sentimento que nunca se acaba. Maldito sentimento que nunca se acaba.